Já tomei remédio de todas as cores, de vários formatos, de muitos sabores Remédios bem fracos, bem fortes também, e até tarja preta não mata ninguém Já tomei remédios pra dor de barriga, pra dor de cabeça e até pra lombriga Pra dor de dente, bochecha e nariz, e tomei remédio pra pedra nos rios Procurei em todas as farmácias a felicidade, me pedirão receita, não pode ser verdade Era que nem balinha, só pegar assim E eu comprei uma receita falsa de um traficante, eu fico sem comida, não sem meu calmante E sem tarja vermelho, o que será de mim? Procurei em todas as farmácias a felicidade, me pedirão receita, não pode ser verdade Era que nem balinha, só pegar assim, assim, assim E eu comprei uma receita falsa de um traficante, eu fico sem comida, não sem meu calmante E sem tarja vermelho, o que será de mim? Foi aí que eu percebi Como iluminasse e não tem luz aqui Não tem mulher e não tem calça jeans Tem videogame pra se divertir O que eu tô fazendo aqui? Sou da Lá Lama, não Sou da Lá Lama, não